Não se engane, o pacote com ervas verdes não é nenhum tipo de chá e o pó branco dentro dos saquinhos também não é nenhum tipo de adoçante. Todos esses produtos apreendidos são drogas. Para chegar até essas drogas, os policiais da Força Tática do 9º Batalhão tiveram que entrar nas vielas de um local conhecido como Favela do Vietnã, no setor norte ferroviário aqui em Goiânia. Mesmo sendo um local de difícil acesso e que lembra as grandes comunidades de São Paulo e Rio de Janeiro dominadas por traficantes, os policiais usaram a experiência para chegar até o suspeito, que tentou fugir pelas ruas apertadas, entrou em uma casa, mas foi capturado. O preso faz uso de tornozeleira eletrônica, respondia em liberdade desde julho do ano passado por outro crime. Vale ressaltar que o indivíduo já possui diversas passagens pelo artigo 33, juntamente com o artigo 155, 157 e posse ilegal de arma de fogo. Ao todo, foram apreendidas 27 porções de cocaína e 400 gramas de maconha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho